Olá, pessoas! Eu sou Ido Reis e hoje eu vou te ensinar como jogar 4 estações. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja. Seu lugar de diversão. Coloque o tabuleiro central do jogo no centro da mesa, ao alcance de todos. O objetivo do jogo é conquistar mais pontos de vitória. E para isso, a cada estação, você vai trocar moedas por pontos. Sendo na primeira estação, 5 moedas equivalem a 1 ponto, depois 6, 7 e 8. Ou seja, a longo prazo, o ponto custa bem mais barato. Quanto mais próximo do final do jogo, o ponto vai ser um pouquinho mais caro. Coloque também os marcadores de hora extra em cada um dos espaços aqui dos bônus de hora extra. Também coloque o seu marcador de valor aqui no mercado, todos no quadradinho amarelo, que é o inicial. E, obviamente, também coloque um cubinho, o último cubinho, aqui no quadradinho, marcando as rodadas que se passam. Primeira, segunda, terceira, quarta estação. Faça uma pilha ou organize da forma que você preferir um conjunto de moedas, também os recursos do jogo, as medalhas e os celeiros. Pegue também quaisquer marcadores de hora extra que ficaram sobressalentes e deixe próximo do tabuleiro do jogo. Cada jogador também escolhe a sua cartinha de feira, que vai representar a sua cor de jogo, e uma cartinha de personagem. E elas devem ser encaixadas lado a lado, formando aqui uma combinação. Coloque o marcador de pontuações de cada jogador no espaço de estrela, lá da trilha de pontos. Também coloque o marcador de tarefas de cada jogador nesse espaço inicial da trilha de tarefas. Cada jogador também vai iniciar com três moedinhas e vai receber os três pinos, que são os três capatazes, da sua cor. Pegue um capataz de cada jogador presente no jogo. Misture bem e vá sorteando a ordem do turno, começando sempre do último espaço. O primeiro jogador será aquele que está mais à esquerda no tabuleiro, nessa trilha. Então, simbolizado aqui por essa setinha verde. O último jogador vai ser o que está mais à direita, simbolizado aqui por essa setinha laranja. E o último jogador também recebe uma moeda extra. Defina em qual estação será iniciada a partida. E então coloque as outras demais na ordem, conforme as estações do ano. Você pode fazer tudo uma pilha só e colocá-la aqui nesse cantinho, onde diz estações. Em cada rodada, você vai abrir uma carta de estação para cada espaço aqui nessa trilha principal. E já estamos prontos para iniciar o quatro estações. Vamos conhecer agora um pouco da anatomia das cartas. Primeiro, o naipe da carta sempre vai ser representado por essa bordinha, esse cantinho colorido. Nesse caso aqui, o avermelhado, laranja, são cartas de criação. Não se preocupe com a cor, porque sempre vai ter aqui o nomezinho da carta escrito. Aqui nessa placa vai ter o título de o que é essa... O que é essa aqui? É uma criação de quê, né? De ovelha. E aqui, obviamente, o desenho da ovelha. Considere que aqui, nesse espaço, nessas terras, você tem uma criação com muitas ovelhas. Nesse espaço aqui, essa caixinha, diz o que você recebe quando você utiliza a tarefa de criar. Ou seja, cada carta vai ser ativada por um tipo de tarefa, um tipo de ação. Essa carta aqui de plantação, por exemplo, é ativada pela ação verde de semear. Essa carta aqui, laranja, né? A de ovelha, de criação, é ativada pela ação laranja de criar. Quando você ativa essa carta, fazendo esta ação, seja no tabuleiro, seja em alguma carta sua, ou seja em alguma carta que está disponível aqui aberta, você vai receber essas mercadorias aqui e vai colocar na sua carta de feira. Lembrando que a sua cartinha de feira tem um limite de até seis mercadorias que podem ser posicionadas nela. Aqui nesse cantinho a gente sabe qual é a estação que essa carta pertence sem precisar virar ela. Ou seja, isso na hora de guardar o jogo vai se facilitar um pouco a ver. Nesse cantinho aqui, a gente tem um bônus que a gente pode fazer quando a gente descarta essa carta aqui nessa trilha. Mas a gente já vai falar disso daqui a pouquinho. E aqui embaixo nós temos um bônus que a gente recebe imediatamente quando construímos e colocamos essa carta na nossa área de jogo. Por fim, mas não menos importante, a gente tem essa caixinha aqui em cima, que é o bônus que essa carta recebe sempre que ela tiver um celeiro. Ou seja, se eu tiver um celeiro da cor laranja aqui sobre essa carta, quando eu for criar, quando eu for ativar ela, eu posso receber extra uma carne ou uma lã. Existem quatro naipes de cartas, quatro tipos de cartas que a gente vai poder utilizar durante o jogo. São as cartas amarelas de mercado, que a gente vai utilizar a ação amarela para ativá-la. As cartas azuis de indústria, que a gente utiliza a ação azul de produzir para ativá-la. Cartas verdes de plantação, que são ativadas com semear, a ação verde. E cartas vermelhas de criação, que são ativadas pela ação vermelha de criar. Todas elas com o mesmo tipo de iconografia. Cartas verdes e cartas vermelhas de plantação e criação servem para a gente conseguir novos produtos, novas mercadorias. Elas são cartas de produção. Cartas azuis e amarelas, elas vão servir para eu conseguir mais pontos de vitória, transformar os meus produtos em pontos de vitória, ou transformar os meus produtos em bens manufaturados para conseguir mais dinheiro com cada um deles. Nas cartas de pequenas indústrias, eu sempre vou mover uma respectiva quantidade de produtos para ela. Ou seja, eu vou tirar lá da minha feira e vou colocar aqui nessa cartinha. Cada mercadoria de lã que eu posicionar aqui, ela não será mais lã, ela será mais... Agora ela será uma malha e ela valerá sete moedas. Lembrando que essa carta aqui tem um limite. Eu só posso mover até duas lãs para essa carta. Elas podem ser movidas na mesma ação ou posso ativá-la mais de uma vez para mover uma lã de cada vez. E se essa carta aqui possuir um celeiro, eu posso mover uma lã a mais. Ou seja, vai aumentar o limite dessa carta aqui de dois para três lãs. As cartas mais complexas são as cartas de mercado, pois cada uma vai funcionar de um jeito um pouquinho diferente. Neste caso aqui, eu posso mover trigo para essa carta, só que não tem uma quantidade específica. Ou seja, posso mover quantos trigos eu conseguir para cá. No final da estação, eu vou trocar cada dois trigos dessa carta por um ponto de vitória. E, se eu já tiver um celeiro branco nela, ela me dá um ponto de vitória extra, mesmo que essa carta não possua nada. As cartas de produção, sejam vermelhas ou verdes, elas podem ser melhoradas. Se eu construir uma carta igual a outra que eu já tenha, ou seja, do mesmo produto, eu posso simplesmente colocá-la aqui atrás. E agora, essa minha criação de ovelhas é considerada como se já tivesse um celeiro. E, se por acaso, eu construir finalmente um celeiro aqui, ela vai considerar como se tem dois celeiros, dobrando o bônus que eu posso escolher mais de uma vez. Duas carnes, duas lãs ou uma carne e uma lã. Começando pelo primeiro jogador, que vai ser o que vai estar mais aqui à esquerda dessa trilha, ele pode fazer uma ação com o seu capataz-chefe. E, se ele quiser, pode também utilizar um dos seus capatazes auxiliares por turno. Ou seja, um capataz auxiliar e o capataz-chefe. Ao todo, são três rodadas em cada estação. Ou seja, em pelo menos uma delas, você não vai ter capataz disponível para você fazer essa ação extra do capataz auxiliar. Mas, enfim, quais são as ações do capataz-chefe? Você pode, em qualquer uma das cartas que estiver aberta, fazer qualquer uma dessas três ações. A gente tem espaço para todas elas. Por exemplo, você pode construir. Então, você vai pegar a carta que você selecionou, vai pagar uma moeda e vai colocar essa carta lá na sua área de jogo. Imediatamente, você vai receber o bônus de construção que está aqui, nesse quadradinho aqui, nesse quadro aqui embaixo. Neste caso aqui, seria uma mercadoria barata. Mercadoria barata é aquela que está com o valor mais abaixo no mercado. Ou seja, no início, todos estão no mesmo nível, então você poderia escolher qualquer mercadoria e colocar lá na sua carta de feira. Se em algum momento, alguma mercadoria estivesse abaixo, você só poderia escolher a que está na linha mais baixa. Neste caso aqui, uma maçã. Depois do primeiro jogador, a gente segue para o próximo, que ainda está nessa área de ação aqui em cima. Neste caso, o preto vai descartar essa cartinha aqui para fazer a ação da sua feira. Lá na carta de feira do jogador preto, ele tem esse quadrinho aqui. Ou seja, quando ele fez aquela ação ali no tabuleiro, ele vai receber duas moedas e também uma mercadoria barata, que é o bônus que o jogador preto possui. Qualquer jogador pode fazer isso em qualquer uma das quatro cartas selecionadas. Ou seja, é uma ação curinha que você pode fazer quando nenhuma das cartas que estão abertas vai beneficiar a sua estratégia. Você ainda tem essa opção. Seguindo aqui então pelo jogador amarelo, ele vai descartar esta carta aqui para fazer o bônus que tem aqui no descarte, que neste caso é a tarefa de criar. Ele faz isso para ativar uma carta que ele já construiu numa rodada anterior. Por exemplo, aqui a nossa carta de ovelhas que a gente tinha visto agora há pouco. Ele ativou essa carta aqui e vai receber uma lã e uma carta. Passado então para a vez do jogador vermelho, ele só tem uma carta disponível para escolher. Ele pode fazer qualquer uma das três ações que a gente já viu ali. Então, neste caso, por exemplo, ele escolheu construir essa queijaria e imediatamente paga uma moeda. E ele pode fazer aqui o bônus de construção, que é mexer no mercado para cima ou para baixo. Como ele está produzindo queijo, ele precisa de leite, ele decide deixar o leite mais barato. Diminuindo o seu valor. Após todos os jogadores terem feito suas ações e não tiver mais carta disponível, todos os jogadores são movidos aqui para cima, formando uma nova ordem de turno. E também o último jogador recebe um bônus de uma moedinha. Na próxima rodada, a gente vai abrir também outras quatro novas cartas. E assim, dar sequência à nossa repartida. Como falado anteriormente, você pode utilizar o seu capataz auxiliar lá em uma das tarefas, uma das tendas de feira do tabuleiro central, para ativar novas cartas. Aqui a gente vai ter as ações que a gente já viu que vão servir para ativar as cartas que a gente tem na nossa fazenda. O seu capataz auxiliar pode ser utilizado antes ou depois da ação principal do seu capataz-chefe, que vai estar aqui nessa trilha de baixo. Digamos que esse carinha aqui, ele vai utilizar a ação azul para ativar a indústria de farinha que ele construiu com o seu capataz-chefe. Imediatamente, ele pode fazer um bônus de hora extra. E hora extra não é uma coisa boa. Esse marcadorzinho aqui não é uma coisa boa. Você vai ter que pagar para os seus capatazes, porque eles estão trabalhando mais do que deveriam. Nós temos oito bônus diferentes de hora extra, cada um com uma iconografia diferente. Você pode verificar essa iconografia do manual, que é bem fácil, são os mesmos ícones que a gente utiliza também nas cartas lá embaixo. Digamos que você escolheu esse bônus aqui, você imediatamente recebe duas moedas. Esse marcador de hora extra vai para a sua área de jogo. Ao ativar a sua indústria aqui de farinha, o jogador azul então pode mover até três trigos para essa carta aqui. Cada trigo movido para cá depois vai valer cinco moedas, independente do valor do trigo no mercado. Só que o jogador não possui trigos. Ele pode, neste momento, negociar trigos com outros jogadores ou até mesmo do mercado. Para cada trigo que ele quiser comprar, adquirir no mercado, ele paga uma moeda a mais. Vamos ver como é que isso funciona. Quando se está negociando com o mercado, o jogador pode adquirir quatro mercadorias em uma única negociação. É um limite estabelecido para deixar o jogo equilibrado, tá? Neste exemplo aqui que a gente estava vendo, ele precisa de até três trigos. Ele compra um trigo por um valor negociável com outro jogador que conseguiu um trigo em uma rodada anterior. Esse valor pode ser negociado entre os jogadores conforme eles desejarem. Para cada trigo que um jogador vendeu, para cada mercadoria que um jogador vendeu para outro jogador, ele vai receber uma moeda do banco. Como ele quer preencher três trigos em sua indústria de farinha, ele vai comprar dois trigos no mercado. E aqui no mercado não tem discussão. É aquele valor e pronto. Neste caso, o valor está em dois. Para cada trigo, ele vai pagar uma moedinha a mais. Ou seja, ele vai ter que pagar três mais três, seis moedas para o mercado. Lembrando que ele pode utilizar as moedas que ele recebeu imediatamente na sua hora extra. Ou, se fosse o caso, por exemplo, ele poderia ter feito a hora extra de baixar o valor do mercado e baixar o valor do trigo antes mesmo de comprá-lo. Após realizar cada tarefa, o jogador vai mover esse marcadorzinho aqui, hexagonal, na sua trilha de tarefas, baseado na combinação das suas cartas de feira e de fazendeiro. Neste exemplo aqui, o Antônio, se ele fizer a tarefa vermelhinha de criar, que está ali em cima, ele vai mover três espaços. Se fizer a tarefa verde, move um. Na azul, ele move um. E também, se fizer a tarefa amarela, ele vai mover dois espaços. Neste exemplo aqui, vamos dizer que o jogador vermelho vai ter que mover três espaços. Ele move um, dois, três e ganha o bônus imediatamente do lugar onde ele parou. Neste caso aqui, aumentar ou diminuir o valor de uma mercadoria no mercado. Seguindo nesse exemplo, o jogador azul que acabou de produzir, ele também vai andar três espaços. Então ele vai andar um, dois, mas ele não vai ocupar o mesmo espaço que o vermelho. Ele pula pelo vermelho, recebendo então uma medalha quando ele chega nesse espaço. Neste exemplo aqui, se o jogador amarelo mover dois espaços, ele vai saltar por esses jogadores. Um, dois. E vai chegar exatamente aqui, nesse espaço inicial. Este é o único espaço da trilha de tarefas que pode receber mais de um jogador. E, mesmo que o jogador tenha que andar mais do que o espaço para passar daqui, ele é obrigado a parar nesse espaço aqui. Neste espaço você pode fazer a ação da sua feira ou você pode receber um celeiro de uma cor que você ainda não possua e, imediatamente, alocar em uma das suas cartas conforme você desejar. Quando acabarem as cartas da estação em vigor, você vê que apareceu aqui a carta da próxima estação. Essa rodada, essa estação em si, encerrou. Então, a gente vai ter que ver algumas coisas. Primeiro, o jogador que possui mais moedas, ele vai receber uma bonificação em dinheiro. Uma premiação. Essa premiação está aqui no cantinho do tabuleiro. Na primeira estação, o jogador que tem mais medalhas vai receber quatro moedas. Na segunda, seis. Na terceira, oito. E na última estação, dez moedas. Algumas cartas que você constrói já vão ter algumas moedas impressas sobre elas. Essas moedas contam para quem tem mais moedas no final de cada estação. Porém, se em caso de algum empate, o jogador dos empatados que tiver mais moedas físicas vence o empate. Caso eles continuem empatados, eles dividem e ambos recebem a primeira colocação. O jogador que possui mais medalhas vai receber a bonificação total. Mas há um segundo lugar para o jogador que tem pelo menos uma medalha e que é o segundo que mais possui. E ele vai receber exatamente metade da bonificação. Caso de empate da primeira posição, ambos recebem o valor total e não há segunda posição. Em caso de empate da segunda posição, ambos recebem metade do valor e obviamente não tem uma terceira posição. Depois disso, nós vamos verificar os nossos marcadores de hora extra, o quanto nossos capatazes trabalharam além do que precisavam. Se a gente tiver um marcador de hora extra, teremos de pagar uma moeda. Se tivermos dois marcadores de hora extra, teremos de pagar três moedas. Se tivermos três ou mais marcadores de hora extra, teremos de pagar seis moedas. Mas atenção, se você não conseguir pagar pelas horas extras, mesmo que consiga pagar só por uma, você não pode. Você teria que pagar por todas ou, caso você não consiga pagar, você simplesmente vai ganhar uma nova hora extra para você pagar na próxima estação. Depois de verificar quem tem mais medalhas e devolver as medalhas físicas que a gente recebeu, depois de pagar as nossas extras e devolvê-las também ao tabuleiro, nós vamos comprar ou investir nos pontos de vitória. Nessa primeira estação, começando pelo primeiro jogador e seguindo no sentido que foi formado aqui, o jogador vai poder trocar suas moedas por pontos. A cada cinco moedas, um ponto. A cada seis moedas, um ponto. E assim, sucessivamente, dependendo da estação em vigor. Antes de iniciar uma nova estação, a gente vai retornar os capatazes que foram pedir ajuda para os feirantes experientes lá no tabuleiro central. Mas antes de eles voltarem, nós vamos ver se sobrou alguma tenda que não recebeu nenhum jogador. Neste caso, aquela feira vai receber uma bonificação de uma moeda. E o jogador que utilizar esta ação aqui na próxima rodada vai pegar quaisquer moedas que estiverem aqui. Então, depois que a gente fizer isso, os capatazes voltam todos para junto dos seus jogadores, para junto das suas fazendas. E a gente repõe aqui também os marcadores de hora extra que foram utilizados na rodada anterior para estarem disponíveis na rodada seguinte. Uma coisa muito importante. Se esse jogador aqui queria utilizar, por exemplo, a tarefa de semear, a verdinha, mas elas já estão ocupadas, ele pode ir em uma tenda já ocupada. E, neste momento, antes de ele fazer ação, ele já recebe uma hora extra, porque ele vai ter que esperar ali um tempo até ele ser atendido. E o jogador que já estava ali vai receber do mercado, do banco, uma bonificação de uma moeda. Caso mais jogadores precisem fazer isso, eles vão receber uma hora extra para cada jogador que já estava ali. E cada jogador que já estava ali vai receber também uma moeda no mercado. Se você tiver um outro pino, um outro capataz, que vai ser utilizado na mesma ação, você não pode ir em uma ação que já tenha uma cor sua. Você é obrigado a ir em uma ação utilizada por outros jogadores. Quando se encerrar a quarta e última estação, acabaram-se todas as ações, acabaram todas as quatro estações. A gente faz a mesma coisa do final do jogo, pontuação, medalhas, horas extras. E quem tiver mais pontos de vitória será o vencedor. Em caso de empate, aquele que tiver ainda mais moedinhas, mais dinheiro sobrando, será o vencedor. E se ainda assim empatar, o jogador que estiver mais à frente aqui na trilha de ações principal será o vencedor. Muito bem, pessoas! Esse foi o nosso compilado de regras rápidas e sucintas de como jogar quatro estações. Quatro estações não foi lançado ainda. Ele vai estar em financiamento coletivo a partir do dia 2 de março. Então, se você gostou desse vídeo, fica o nosso convite lá para dar uma olhada na página do Catarse e, quem sabe, apoiar também para fazer esse jogo virar realidade. Não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal, clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo, porque vai sair mais conteúdo de quatro estações aqui também. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!